E aí Vou viajando nos trações Vou viajando no meu coração Vou chamar de novo, vou balançando o meu corpo E vou com um pouco melhor e difícil Vou com fome, sem dançar lá pra lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Para passar a noite toda com a batinha O suor no meu corpinho, toda coisa de venta Vem, 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 Mais seis, né? 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 Estou viajando nos peções No meu coração O chá de bolo no balanço do teu futuro E o bolo a pouco de rio e de suor Pois o fome se graça lá do alto E o fome de uma pequena Para passar a noite toda tarde E o suor no teu fome Coisas que me enganam Mas me confesso